Detroit com data de lançamento, mais tretas sobre games violentos, Hi-Rez acusando Brigitte de ser cópia de Paladins e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção marujos, que fazem parte do programa Xbox Insider, pois uma nova escala de testes em Sealthyves será feita. Com acesso concedido desde as 7 da manhã de hoje, ela irá até domingo dia 4, no mesmo horário, considerando o fuso horário de Brasília. Serão os mesmos recursos das versões anteriores, com o intuito de avaliar os servidores sob estresse para tudo estar nos trinques para o lançamento do dia 20 desse mês. Vocês estão prontos para estarem em suas velas? Players do X-Verdinho. Você que adora ter um controle Reverse, fique sabendo que saiu uma linha novinha da Tech Series, aqueles joysticks com uma pegada mais bélica, tá ligado? Os acessórios estão em pré-venda nas lojas da Microsoft, com o nome de Combat Tech Special Edition. O controle segue aquele mesmo visual militar, com paletas em verde músculo e marrom claro. Texturas ásperas, reforçando a parte frontal e traseira para aquela pegada mais firme. O acessório sai por 70 dólares, ou algo em torno de 227 reais, sem taxas, e chegam às lojas em 27 de março. Para quem adora os codes da vida, vai ser difícil resistir. Há um tempo atrás comentamos sobre a volta do bichinho virtual com o mobile aplicativo. E adivinha só, ele ganhou até uma data de lançamento agora. Se você está querendo reviver um pouco mais deste clássico, fique sabendo que ele será lançado em 15 de março, pelo nome de My Tamagotchi Forever. Assim como no aparelhinho, você terá que cuidar do bichinho, brincar em minigames, alimentá-lo, limpá-lo, fazê-lo evoluir, além de que terá algumas novidades bem moderninhas, com interações com amigos. My Tamagotchi Forever tem previsão de lançamento para 15 de março de 2018 para o iOS e Android. Bora reviver essa nostalgia? Já estamos cientes de que um novo Battlefield está para chegar, mas o questionamento paira sobre qual será o tema do jogo. De acordo com o site GamesBeat, eles afirmam terem descoberto informações com fontes confiáveis sobre os planos da Electronic Arts, que chamam o título inteiramente de Battlefield 2, que seguirá o mesmíssimo conceito anterior. O site também alega que a revelação oficial do game teve ocorrido em breve com o lançamento para o final deste ano fiscal, que vai até março de 2019. Lembre-se que não há confirmações oficiais e tudo não passa de boatos, ok? Mas e aí, acham que seria isso mesmo ou vocês têm outro chute sobre o tema? Comentem aí embaixo. Muitas acusações e polêmicas foram feitas sobre o estúdio Quantic Dream, mas isso não impediu que seu novo título ganhasse, enfim, uma data de lançamento. David Cage, criador do jogo, fez uma postagem no PlayStation Blog e confirmou que Detroit Become Human lança em 25 de maio. Inclusive, a capa oficial foi revelada junto de alguns screenshots. E este é o momento que choro pela falta de um PlayStation 4 na minha vida. Já estamos comentando há um certo tempo sobre toda essa treta de jogos violentos estarem sendo ligados a jovens violentos. E essa história ainda não acabou. Em uma audiência, o juiz Robert Anderson determinou que o estudante de Lake Park High School deveria parar de jogar games violentos. De acordo com o Chicago Tribune, o jovem de 16 anos não foi identificado. Publicou um vídeo no Snapchat a qual ameaçava realizar um ataque com armas de fogo em sua escola. Um jogo violento estaria sendo mostrado ao fundo do vídeo, o que resultou na pena doméstica por tempo indeterminado. A decisão será mantida até 12 de março, quando uma nova audiência será feita para definir o caso. E não para por aí, pois a Casa Branca anunciou que o Presidente Donald Trump irá se reunir com os membros da indústria dos games para discutir essa questão de violência nos jogos na próxima semana. Como já dissemos, parece que essa história ainda vai muito longe. Brigitte mal chegou e já veio causando muita polêmica no Overwatch. O presidente da Hi-Res, Stuart Tyson, estava de olho no anúncio e acabou vendo muitas semelhanças em uma personagem já existente em Paladins. De acordo com ele, Brigitte tem muitas similaridades com Ash, tanto no visual como em habilidades. E claro que a semelhança e a suposta acusação colocou mais lenha na fogueira que todo mundo conhece, que é do Paladins ser uma cópia do Overwatch ou vice-versa. E aí, acham que realmente a Blizzard deu uma xerocada na fonte de Paladins? Ou seria só exagero da Hi-Res mesmo? Quero saber a opinião de vocês, então deixa sua visão aí nos comentários. Enfim, meu povo, para mais tretas do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.